Quando eu reagi ao feat do Jimin, Angel, meu Deus do céu, eu queria muito ter gravado pra vocês, pois foi cada surto, cada grito, essa música se tornou uma das minhas favoritas e os trabalhos que ele tem feito em parceria com outros artistas sempre é um arraso, porque, gente, o Jimin traz um brilho, né? Ele brilha muito, eu tenho que falar sobre isso. E Angel, don't find you close to me. Gente, eu não aguento, essa música não sai da minha cabeça. Hoje a gente vai iniciar aqui um outro feat do Jimin, que eu ainda não conheço, que é com esse artista maravilhoso, que eu assisti já duas vezes, e se ele tá aqui pela terceira vez, gente, ele se tornou catalogado, e vocês vão ver muito mais no Amor de Meninos. Estou falando de Taehyung. Oi, oi, amores, eu sou o Tucci, sejam super bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Amor de Meninos, trazendo pra vocês muito conteúdo, sim, aos finais de semana, com novidades em react pra vocês, de músicas e músicas e músicas. Muitos MVs entram aqui em nossa programação aos finais de semana, e se você quer acompanhar tudo, quer ficar por dentro, é muito importante você deixar o joinha no like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber todas as notificações. Com esse sininho ativado, o YouTube vai te entregar os nossos conteúdos, e outra coisa muito importante é você conhecer o Amor de Meninos em todas as plataformas. Vai nas nossas redes sociais, pois vamos te esperar por lá, beleza? Bom, agora, não vou nem enrolar, porque a gente vai com mais uma parceria aí, dessa vez, finalmente, depois de ter assistido ao Taehyung com a Lisa, assistido um clipe dele sozinho, e eu ter mencionado esse que eu iria assistir, e aqui estou eu! Gente do céu, que homem é esse Brasil? Mano do céu! Cara, podemos falar sobre o Taehyung nessa vibe totalmente sensual? Temos que falar sobre isso, pelo amor de Deus! A primeira que eu vi dele foi com a Lisa, e realmente ele tem essa, sabe, sensualidade. Só que no segundo já foi uma música super tranquila, super calma, e em todas elas, inclusive, a gente consegue sentir ele, sabe? Tipo assim, o estilo dele, e ele é muito incrível! Pai, é amado misericordioso! Eu mereço uma surra por não conhecer! Mereço uma surra! Caramba! Gente, e a voz dele combina com a voz do Jimin! Não, gente! Não, gente! A música, ela estava aqui! Ela foi lá no... Na atmosfera, gente! Mano do céu! Olha-me, 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 olha-me! Não, gente! Não, gente! Não, gente! Do céu! Não, gente! Não, meu Deus! Como assim? Eu não sabia que eu precisava tanto de ver esses dois juntos, igual eu estou vendo agora! Meu Deus do céu! Que ódio de mim, cara! Era para mim estar aqui no dia que isso saiu! Vai, baby! Caramba! Eu não ligo de... Ai, gente! Eu vou falar uma coisa agora! Eu não ligo de ser marmita desses dois! Mentira! Parei! Tá vindo! Mentira! Mamute vai me matar! Mano! Que isso! Que isso! Que isso! O Divinja me deixa assim! E... Cara... Vibe mesmo, gente! Que vibe é esta? Ah, não, gente! Meu Deus do céu! Gente! 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 Caramba! Eu não sei o que dizer para vocês, cara! Sinceramente! Não sei o que dizer para vocês! Não sei! Eu estou aqui olhando para eles ainda, enquanto eu não estou nem conseguindo conversar com vocês! Cara! O refrão da música é o ápice do ápice do ápice! Vocês não estão entendendo! Eu, assim... Socorro do céu! Socorro, gente! Eu não estou conseguindo falar! Eu estou, assim, tentando ficar calmo, mas eu estou na minha cabeça, está um turbilhão de sentimentos! Eu gostei demais dessa música! Eu acho que eu estou ficando até muito próximo aqui, estou estourando a luz na minha cara, mas... Eu acho que eu tinha que dar nota para cada clipe que eu visse! O que vocês acham? Porque esse seria mil barra dez! Mil de dez, gente! Milhão de dez! Não tem nem nota para esse clipe, porque eles combinam demais, do céu! Eu quero mais um feat! Posso pedir, se não for muito? Caramba! Eu espero que vocês tenham gostado! Eu não tenho como concluir esse vídeo de hoje, não tem como concluir, gente! Não tem conclusão! Vai ficar em aberto aí para vocês! Espero que vocês tenham gostado! Espero que a gente possa voltar aqui com mais conteúdos! Tanto do Jimin, tanto do Tae... Do Jimin sempre tem, né? Tanto do Taehyung também, né? Porque já é a terceira vez, virou catalogada aqui, ó! Beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo e tchau!